Fala pessoal, ligado aqui no canal do Esporte do Mundo, voltando com notícias do futebol internacional e claro, para destacar aí, a Copa do Mundo começa nesse domingo com um jogo importante envolvendo o Catar contra o Equador no estádio Albeite, tradicional já aí na Copa do Mundo, o anfitrião portanto vai enfrentar o Equador, jogo válido pelo grupo A da competição mundial, ele vai lembrar o seguinte, jogo do Catar e Equador foi adiantado pela FIFA, seria inicialmente no dia 21, a próxima segunda-feira, mas adiantado para domingo, dia 20, para poder o Catar de fato jogar contra o Equador na abertura dessa Copa do Mundo, portanto, domingo, uma da tarde, Catar e Equador, você curte claro tudo pelo portal Esporte do Mundo, primeiro jogo da Copa, já abrindo uma sequência de jogos importantes até o mês de dezembro, dia 18, quando teremos aí a grande final, esperamos é claro que o Brasil esteja presente nessa finalíssima. Agora vai lembrar ainda, seguinte, na próxima segunda-feira, a sequência dos jogos do grupo A da Copa do Mundo, também jogos do grupo B da competição mundial, né? E vai lembrar também que a partir de terça-feira, quatro jogos por dia, portanto, horários de sete da manhã, dez da manhã, uma da tarde, também às quatro da tarde, horários de Brasília. Na segunda-feira, teremos Senegal e Holanda, jogo a uma da tarde, válido pelo grupo A da Copa do Mundo, também teremos ainda às dez da manhã, o confronto entre Inglaterra e Irã, grupo B, e também pelo grupo B, às quatro horas, enfrentando-se aí Estados Unidos e País de Gales. Então, grupo A e B começaram a inventar aí a Copa do Mundo nesse começo de Mundial, primeiros jogos importantes aí dessa Copa, e claro, você não perde um só detalhe no esporte dos mundos. Em relação ao Brasil, é o seguinte, a seleção já está no Catar, né? É o palco da Copa do Mundo, o Brasil que joga no dia 24 de novembro contra a Sérvia, abrindo a sua participação nessa Copa. O jogo vai ser às quatro horas da tarde. Então, o Brasil serve a quatro horas, e você continua, é claro, no esporte dos mundos. E aí, o técnico Tite, por enquanto, não tem ainda destacado qual seleção vai colocar a campo, os iniciais do Brasil. Claro que algumas peças, como o Alisson no gol, o Thiago Silva, o Marquinhos na zaga, o Neymar no ataque, é claro, Vinícius Júnior talvez também, são nomes que já conhecemos da seleção brasileira. Mas ele ainda, nem em Turin, na Itália, onde fez a preparação, e nem no Catar ainda, porque não treinou, ele destacando aí qual vai ser a seleção. Portanto, algumas dúvidas em relação ao primeiro time do Brasil para a Copa do Mundo, que vai enfrentar a Sérvia pelo grupo G da competição mundial, né? Além de Brasil e Sérvia, esse grupo tem ainda a Suíça e o Camarões. Então, são dois adversários europeus para o Brasil, e outro africano, primeiro jogos importantes do Brasil nessa Copa do Mundo, visando também chegar, quem sabe, aí a fase de oitavas. Aí, depois, passando de fase, vai pegar alguém do grupo H, que ficar em primeiro ou segundo, e o grupo H, que tem Portugal, a Coreia do Sul, o Uruguai, e também a seleção de Gana. Então, o caminho inicial do Brasil para a Copa, os três jogos, já conhecemos, de repente, se passar para as oitavas, também podemos ter aí um importante adversário nessa próxima fase. Claro, você não perde o seu detalhe. Vale lembrar o seguinte também, você acessando o site do Esportes no Mundo, você não perde um seu detalhe, 24 horas de Copa do Catar, para você curtir lá no site do Esportes no Mundo. Já temos a aba aberta, você pode ficar ligado com informações, matérias, delegação chegando ao Catar, Brasil, Argentina, França, Alemanha, enfim, tudo você curte lá no site do Esportes no Mundo. Você pode acessar a Copa do Mundo para você ficar ligado, ou então, quem sabe, ficará também lá no Ao Vivo, 24 horas da Copa do Catar, para você curtir. Lembrando sempre, domingo, então, uma da tarde, Catar e Equador, abrindo aí essa Copa do Mundo. Beleza, galera? Um grande abraço a todo mundo e até a próxima! Tchau!